Oi pessoal, oi, 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 tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem contigo, tudo bem contigo? Eu espero que vocês estejam bem, então Hoje eu vou fazer um vídeo falando inaudível, bem perto do microfone e dando alguns beijos perto do microfone Estão fazendo uns sons de boca, eu gosto de ouvir esses vídeos, então Eu decidi fazer um, eu sei que não todo mundo gosta desse tipo de vídeo Então se você não gosta, é, pode sair do vídeo E daí o próximo eu provavelmente vou fazer um roleplay em português Então, é, então por enquanto eu vou fazer esse vídeo Tá bom, vamos começar Eu vou contar pra você algumas coisas que eu fiz esse final de semana daí você vai poder ouvir um pouco e vai dizer um pouco inodível e daí um pouco um pouco de peixes também e então eu fui fazer isso no final de semana eu vi eu vi bastante e eu vi bastante e a gente porque muito se eu 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 E a gente foi para casa de um amigo e tinha um gato, não um gato que nem um rapaz, mas um gato que nem um animal, o gato Era um gato, parecia assim, mas ela era bem peluda e era muito linda, eu queria levá-la para casa ela era muito linda, muito linda, muito linda e a gente tem que tirar os papéis a gente vai gostar a gente vai gostar a gente vai gostar foi muito grande japonês o suje era muito bom muito bom muito bom e eu eu tomei muito banheiro muito banheiro muito banheiro muito banheiro muito banheiro e tem um banheiro em um verão dava para ver as estrelas 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 e a natureza que era bem bacana e estava bem frio bem frio bem frio e eu não trouxe a roupa certa que está um pouco mais quente aqui onde é que morou está frio mas não tão frio tão frio estava bem frio muito frio muito banheiro e a gente foi muito bacana com uns amigos muito bacana e até pela praia 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 a praia estava bem bem linda e e não teve sol só o final 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 um dia só, 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 um dia só e agora eu tenho um dia melhor porque eu não quero ir para o trabalho eu não tenho muito para fazer um trabalho essa semana, então eu não estou nem um pouco afim de ir para o trabalho mas eu comecei a ler um livro, na verdade é um comic, um graphic novel, graphic novel, graphic novel que se chama Blankets, 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 Blankets eu estou gostando muito, é bem, uma história bem bonita, é uma história real então o cara que escreveu, ou escreveu, desenhou o graphic novel meu caso, é a sonha da vida dele é a dinheados de estes l names É um programa bem bonitinho, bem, 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 bem bonitinho, bem cute, bem cute, bem cute. E eu tô assistindo de novo o Parks and Recreation, não sei o nome em português, mas eu gosto desse programa na TV. É bem engraçado, eu já assisti algumas vezes, mas tô assistindo de novo porque é bem engraçado e eu gosto de assistir essas coisas. E, desculpa, aqui atrás de mim dá uma bagunça, dá uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Aquele vestido lá atrás, eu comprei aquilo, não vestido, mas uma coisa que é o vestido. Tá aí em cima, eu comprei pra, porque eu quero aprender a costurar. Eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a costurar, eu tenho muitas roupas que eu quero fazer pra usar por conventions, 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 conventions. Que é, eu não sei o nome em português, mas, sabe, todo mundo fala que gosta de assistir anime ou comic books. Eu não tô explicando isso direito, tá? Pode esquecer, 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 pode esquecer. Tá, então, é, eu comprei um pijama aqui, é do Alice in Wonderland, eu adoro Alice in Wonderland, e esse daqui é do How to Train Your Dragon com Toothless, Toothless. Do How to Train Your Dragon, How to Train Your Dragon, Achei bem legal. Tá, então, agora eu vou dar alguns beijos para o microfone. Eu espero que vocês estejam bem relaxados, bem relaxados. Pode contar pra mim o que você fez esse final de semana, o que você fez esse final de semana, se você fez alguma coisa legal, se você fez alguma coisa legal, pode contar pra mim. Vocês gostam de vídeos de como são de bom? Eu gosto de sussurros bem perto do ouvido. secu, secu, secu . E aí, eu tenho que respirar. Eu comprei essa peruca nova para usar para roleplays e eu também quero fazer um cosplay da D.Va do jogo Overwatch. Essa é a cor do cabelo dela, quase a cor do cabelo dela. Não dá para ver na câmera direito, mas é a cor do cabelo dela. Eu só tenho que cortar a francha um pouco. Eu vou deixar a cor do cabelo, já vou deixar a cor do cabelo. Você pode deixar o cabelo da sua cor do cabelo. Eu vou deixar o cabelo da sua cor do cabelo. Shoo, shoo, shoo Um beijo aqui Um beijo aqui Um beijo aqui Um beijo aqui Eu espero que vocês sejam bem relaxantes Bem relaxantes, bem relaxantes Bem relaxantes Obrigada pelo amor 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 Tá bom, eu vou terminar o vídeo aqui Me conta Conta pra mim que tipo De roleplay você gosta de assistir Tá bom Tá bom Eu te vejo de novo No meu próximo vídeo 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 Muito obrigada Muito obrigada Tá bom Tchau 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 E assim ficou pronto.